Vamos analisar melhor, então, o tipo de endividamento que está acontecendo? Não, perfeito. Acho que a primeira questão é isso. O endividamento em si, ou seja, pessoas endividadas, nós estamos vendo que o número é bastante alto. O que o gráfico está mostrando aqui, a tabela, é que as pessoas até 10 salários mínimos se endividam mais do que as pessoas com mais de 10 salários mínimos. Já é uma indicação que tem um crivo de renda aí. O sujeito com menor renda tende a precisar se endividar mais do que o sujeito de renda média para cima. Aí o que começa a piorar? Contas em atraso. É o sujeito que está endividado e não chega no final do mês. Estamos falando em 30% da população de menos de 10 salários mínimos. Já é bastante coisa, porque essa conta atrasada significa juros sobre ela, multas sobre ela e mais dificuldade de pagar na frente. Então, o sinal não é positivo. Esses são aqueles que não dormem. Esses são aqueles que... Exatamente. E quando você olha essa faixa até 10 salários mínimos com contas em atraso é 30%, acima de 10 salários mínimos 11%, já cai para um terço. E, finalmente, os que realmente não dormem e não estão dormindo há um bom tempo é o pessoal que declara sem condições de pagar. Não é só que ele está com contas em atraso. Ele realmente perdeu as condições de pagamento. Falando 10% da população até 10 salários mínimos. É muita coisa.